Salve rapaziada, cê é louco mano, se liga, segunda-feira, 1 hora e 50 minutos, ou seja, 10 minutos para 2 horas, cê é louco mano, Kawaii de CWB, Kawaii de distribuidor de bebida 24 horas, tá bombando mano, cê é louco, acabou tudo velho, se liga aí, acabou Brahma, com essa aberta aqui né, acabou Brahma, acabou Amistel, acabou Coca mano, cê é louco, olha isso aqui Cara, vendeu tudo, vendeu tudo, graças a Deus, né, aquela compra que eu fiz aí na quarta, na quinta, na sexta, eu acho que no sábado eu comprei, não me lembro, enfim, é correria hein, tô dormindo bem pouquinho, mas se liga aí na compra que eu fiz hoje mano, cê é louco, comprei muita coisa hein, cada dia mais né, a gente vai comprando aí, eu lembro que a minha primeira compra foi, acho que foi 140 reais, 145 reais, lá no distribuidor, eu comprei uma cervejinha, ó pá, comprei uns litros, deu isso aí né, que é o limite lá da distribuidor, do fornecedor na verdade, 140 reais o mínimo, então hoje eu comprei bastante coisa, né ó, não é só isso aqui não mano, cê é louco, fiquei com dó, fiquei com dó do Peugeot, olha isso aqui, cara tá socado, cê é louco, suspensão não aguenta mano, tem que comprar uma né, tem que comprar um workzinho aí pra puxar isso aqui, porque cê é louco mano, vou mostrar, depois eu falo que eu comprei tá, ó, tem safadão até aqui debaixo, olha só o tanto de litro, se liga mano, cê é louco, tive que colocar aqui na frente também ó, olha só, tem mais dois fardos de safadão ali, três, três, quatro, acho que total dá quatro, isso mesmo, comprei mais embalagens, sacolas né, e é isso aí, então vamos começar por aqui, quatro fardos de safadão, dá seis cada um né, comprei dois fardos de corote, blueberry, o azul, do barril, só tinha esse aqui, não tinha outro, não tinha mais nada mano, só tinha esse aqui, bom, comprei vodka, comprei gin, comprei vinho, comprei whisky, comprei vinho seco também, que ontem procuraram aqui, não chama, cê é louco, então o pessoal vai pedindo, eu vou comprando né, então tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze litros, isso aí, aqui atrás, comprei, vamos ver na nota, comprei dez caixas de amistel de doze, comprei cinco caixas de brama de dezoito, dezoito latas né, que sai mais barato, comprei dez caixas de brama de doze latas, comprei quatro fardos de coca cola, dois litros, comprei as duas caixas né, do corote tá lá na frente, comprei uma caixa de Kaiser e comprei uma caixa de Skol, não me lembro se é de dezoito ou se é de doze, então essa foi a compra de hoje né, eu sei que deu mil trezentos se não me engano, mil duzentos e cinquenta, mil trezentos, não sei, então é mais ou menos isso né, essa é a nossa compra de hoje ó, nossa compra de segunda-feira, agora vou colocar pra gelar, colocar umas quatro, colocar seis caixas lá no frito de dentro, e vou socar mais aqui mano, porque não tem mais nada, se chegar aqui e pedir um amistel, pedir uma brama, não tem, isso é louco olha, tá bem desfalcadão, hoje é dia de organização né, de tarde e depois da esse aí já vai tá pronto pro atendimento, a gente vai atendendo assim mas, vai tá tudo organizadinho depois né, graminha cortadinha pá, entendeu, é nós, tamo junto, cê é louco, então mais um videozinho aí ó, compra, essa aqui é a maior compra que eu já fiz né, na vida da distribuidora, que vai fazer sessenta dias aí dia nove, que a gente abriu, cê é louco, outra coisa mano, você vai abrir a sua distribuidora, você não pode ficar sem maquineta de cartão, entendeu, porque assim, se você não tem a maquineta do cartão, o seu concorrente vai vender e você não, aqui 80% das vendas é no cartão cara, de débito, e outra, taxinha mínima cara, 2% não é nada, 2 reais em cima de 100, entendeu, então você tem que ter o débito e dá pra você fazer outras jogadas, dá pra você recarregar celular também, entendeu, vou deixar o link tá, da maquineta da UOL aqui na descrição desse vídeo, compra por esse link aí, que você vai ter todo o suporte aí meu, tá bom, via WhatsApp, é nós, tamo junto, não fique sem maquineta mano, primeira coisa, antes de abrir o seu negócio, já compra a maquineta, porque se você abrir o seu negócio sem a maquineta, você vai ficar triste, porque o cliente vai chegar e vai falar assim, passa o cartão? Você vai falar, poxa vida, não passa cara, daí você vai ficar, porra, perdi o cliente mano, entendeu, então o cara, na outra, vai ficar na cabeça dele, tá ligado, vai falar assim ó, o cara não passa cartão, entendeu, e daí ele não vai vir mais aqui, entendeu, é assim que funciona o bagulho, então você tem que ter a maquineta, né, se liga aí, já tem um vídeo falando sobre a maquineta que eu comprei, entendeu, super recomenda da UOL, tem a minizinha chip 2, cara, cê é louco, é muito barato, eu acho que tá saindo R$106,80, se não me engano, acho que é isso, entendeu, dá pra você parcelar até em 12 vezes, é uma maquininha pequenininha com chip, tem plano de dados gratuitos, você não paga nada por isso, suporte, cara, show de bola, e se você quiser a grande também, né, que imprime o comprovantezinho, né, você vai pagar aí um, acho que menos de R$300, tá ligado, o resto da vida é gratuitamente, você não paga nada, você tem chip, tem Wi-Fi, tem tudo, beleza, então é isso aí, qualquer coisa, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também na descrição do vídeo, é nós, tamo junto, espero que goste do vídeo aí ó, nossa compra de segunda-feira, cê é louco, mano, o carro tá arregaçado já, é isso aí, pra quem não sabe, esse aqui é um Peugeot SW 207 2009, socado, quem conhece Peugeot sabe, né, que esse eixo aí ó, vai quebrar, então é nós, tamo junto, ficando por aqui, se pá, mais tarde eu posto outro vídeo aqui, na nossa correria, na distribuidora, na garagem, cê é louco, é nós, tamo junto, forte abraço, sucesso pra nós, que agora eu vou tomar café, cê é louco, tá na hora de almoçar, mano, duas horas eu não tomei café ainda, cê é louco, vou comer então, forte abraço pra você, fui! Tchau, 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 tchau!